Olá, muito boa tarde pra você que está aí na sua casa. Tá tudo bem por aí? Olha, eu espero que sim, porque hoje nós preparamos um SBT e você recheado de atrações. Quinta-feira, semana voando, já estamos no dia 29 de novembro. E hoje o nosso programa vai trazer, dentre outras coisas, um alerta sobre algo que pode prejudicar muito a nossa saúde e a gente nem percebe. Eu posso garantir que pode ser um grande mal aí do novo século e é encarado por todos nós como algo muito normal. Então é um alerta que nós vamos fazer, um dos alertas de hoje do SBT e você. Olha só o que a gente preparou para o programa de hoje. No SBT e você de hoje nós vamos falar de algumas doenças que podem atingir o seu animalzinho de estimação, como a sinomose e a doença do carrapato. E ainda tudo sobre a luz azul. Ela está presente no nosso dia a dia nas telas de computadores e tablets e pode fazer muito mal para a saúde. A partir de agora, no SBT e você. Pois é, eu estava falando exatamente dessa luz azul, porque daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho mais sobre ela. Porque chegou a hora de conhecer os prêmios do SPCAP dessa semana para quem mora na região de Presidente Prudente e na região de Araçatuba. No primeiro prêmio, R$ 5.000, no segundo prêmio, R$ 10.000, no terceiro prêmio, R$ 15.000. E gente, olha esse quarto prêmio, serão R$ 200.000 para você concorrer. E nos giros da sorte, 20 prêmios de R$ 2.000. O sorteio acontece do Lingo Agora, dia 2 de dezembro, aqui no SBT Interior, a partir das 9 horas da manhã. O certificado de contribuição custa só R$ 10,00 e a realização é do Hospital Regional de Câncer de Presidente Prudente. Ah, gente, hoje é dia, claro, de ganhar caneca aqui no SBT e você. Então você já sabe como é que é, né? Durante o nosso programa de hoje, olha a caneca bonita, essa é a caricatura da Mira. Durante o programa de hoje, vão aparecer três palavrinhas aí embaixo e vocês vão anotando essa palavrinha. Três palavras, vai formar o quê? Uma frase. Quem mandar a frase primeiro do nosso WhatsApp, ganha uma caneca com a própria caricatura. A gente vai mandar para a sua casa, more onde você morar, ok? Então fica de olho no programa que as palavras vão aparecer e no final a gente mostra quem ganhou a caneca, ok? Gente, falando de luz azul, luz azul, o que será que é luz azul? Por que essa luz azul está tão presente no nosso dia a dia? Nós convidamos o Marcelo Mendonça, que é oftalmologista. Doutor Marcelo, tudo bem, doutor? Boa tarde. Gente, olha, luz azul. Vamos explicar primeiro com a palavra aqui do doutor, que tem todo o conhecimento. Para quem está assistindo a gente agora, doutor, e ouviu pela primeira vez essa questão da luz azul. O que é a luz azul? A luz azul, se a gente pegar a luz branca do sol, qualquer luz branca, ela é composta por um espectro de várias luzes, que vai do violeta ao vermelho, depois o ultravioleta e o infravermelho. Esse espectro tem uma distribuição diferente na luz natural e na luz gerada por dispositivos eletrônicos, principalmente aqueles que têm tela de LED. Essas telas de LED, elas têm uma intensidade dessa luz azul muito maior. Então, essa intensidade de luz azul, o organismo não foi preparado pela evolução para lidar com ela. E como nos dias de hoje a gente tem uma exposição prolongada a esses tipos de tecnólogos, tablets, celulares, e mesmo televisões de LED durante exposições prolongadas, essa luz azul pode provocar danos à visão, tanto imediatos quanto a longo prazo. Bom, a gente tem então alguns equipamentos aí que nós vamos colocar as imagens que emitem essa luz azul e olha só como o doutor falou, como eles são comuns. Então, a TV de LED que você está olhando, uma exposição prolongada a ela pode causar sérios danos, não é? Não é só a TV de LED, né doutor? Vamos ver a outra imagem que nós temos aí também. Tem celular, gente, aí é um problema, né? Tem gente que tromba em poste porque fica andando com o celular na rua olhando para o celular. Já vi isso acontecer. Tem mais? Vamos ver o que mais nós preparamos aí. Tablet, doutor já comentou, né doutor? Tablet também, mesma tela que emite essa luz azul. E tem mais um aí que nós preparamos também, que é o computador. Então, olha só, você que acorda, olha para o seu celular, passa o dia na frente da tela do computador, tem tablet e à noite ainda fica vendo televisão um tempo prolongado, você passa o dia inteiro vendo sua luz azul. O que pode causar, doutor? Antes de mais nada, antes do problema da luz azul crônico, eu acho que é importante que a gente falar o problema que pode causar a exposição para crianças. Hoje em dia a gente tem crianças que são expostas de maneira muito precoce e muito intensa a essas luzes de tablet. Isso aumenta com o desenvolvimento dos olhos o desenvolvimento de miopia. Estima-se que a prevalência de miopia, a quantidade de miopis no mundo, de 2000 para 2020, vai dobrar. E a miopia, ela não é um problema por si só, só de correção por óculos ou correção cirúrgica. É uma doença que traz problemas, risco de descolamento de retina, risco aumentado de glaucoma. Então, é um problema de saúde ocular. Falando especificamente da luz azul, e também, principalmente em computadores, que a gente usa a visão mais de proximidade, isso gera uma sobrecarga da musculatura de acomodação. E essa sobrecarga da musculatura pode gerar uma fadiga visual, que é chamada de astenopia. E a própria luz azul, a médio e longo prazo, ela é suspeita de trazer para mais cedo, de abreviar a chegada da catarata e mesmo de degenerações maculares. Ou seja, a luz azul, que vai ser comentado mais tarde a questão do ultravioleta para a pele, a luz azul é a nova, é o novo ultravioleta para os olhos. Então, estima-se que possa acelerar, abreviar ou somar-se com a luz ultravioleta para a degeneração macular. Até por isso, as lentes intraculares, nós tivemos um simpósio em Brasília, presidimos um simpósio em Brasília sobre isso, catarata e glaucoma. As novas lentes premium que são colocadas na cirurgia de catarata, já tem os filtros não só para a ultravioleta, mas como também para a luz azul. Para a luz azul. O doutor, a gente preparou um gráfico aí que eu gostaria que você comentasse, que é curioso, que tem uma ponta azul assim bem alta e nós que somos leigos não entendemos tanto. Gostaria que o senhor explicasse, põe um gráfico, olha lá, é o espectrograma. O que nós estamos vendo aí, doutor? Exatamente, na verdade são. Então, é o que eu falei, são as cores do arco-íris. Você pega um prisma, coloca numa luz branca, elas se separam em todas essas cores. Acima do vermelho é o infravermelho, que é o calor, que é uma luz invisível. Acima do violeta é o ultravioleta, que também é uma luz invisível. A questão é que a distribuição da luz nesses aparelhos, ela é diferente. Você pode ver que ela forma um pico entre o azul e o violeta, o pico é muito mais elevado. Então, é essa intensidade, que não é uma intensidade da natureza, é uma coisa além do que a natureza sempre proporcionou para o ser humano, que causa esses males, que causa esses problemas. Puxa, olha gente, daqui a pouquinho nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto. Pode mandar perguntas, se você estiver em casa, nós vamos fazer as perguntas para o doutor e também vamos falar sobre os óculos, porque existem alguns óculos que são vendidos, que dizem que dão uma melhorada nisso aí. Então, daqui a pouquinho a gente conversa, tá doutor? Tá certo. Sabe por quê, gente? Se você em casa tem um amigo peludinho, certamente já ouviu falar em doenças como a parvovirose, doença do carrapato, sinomose. Nós vamos conversar com a veterinária, com a Elane e Cristina, que estão aqui do nosso lado. Elane e Cristina Gonçalves? Muito bem, Elane. Olha, quase todo mundo tem um animalzinho de estimação em casa, não é? Seja um cachorro, basicamente cachorro, mas tem bastante gato também. E a gente ouve falar muito de pessoas que têm animais que têm ou a sinomose ou a parvovirose, né? Parvovirose, sim. Eu falei a vida inteira, a parvovirose, é parvovirose. O que são essas doenças? Como elas atingem esses animais? Então, tanto a parvovirose quanto a sinomose são doenças virais. E a transmissão ocorre por fomites, né? Pelo próprio ambiente onde o animal fica ou onde ele pode passear e o contato entre esses animais doentes. Porque é uma doença transmitida por vírus, nesses casos. Por vírus? Isso. Então, é possível a gente definir quais são os sintomas que esses animais... A gente tem um telão dos sintomas aí. Vamos ver o pessoal de casa acompanhar com a gente. Eu vou pedir para que a nossa veterinária comente esses sintomas. Vamos ver quais são eles. Tem aí os sintomas? Senão a gente fala aqui, não tem problema. Ah, olha só. Sinomose. Febre, falta de apetite, vômito, diarreia, secreções, convulsão, paralisia e cegueira. É isso? Sim. É que assim, a sinomose também é dividida, assim como as outras, em doenças agudas, subagudas e acrônicas. Inicialmente, os animais acometidos, eles são mais jovens, né? Até de dois a seis meses são os casos mais comuns. Então, começa normalmente com o acometimento do sistema respiratório. Então, daí a secreção purulenta nasal, pode ocorrer secreção ocular e até pneumonia, né? E evoluindo para os casos gastrointestinais, que é vômito, diarreia, perda de apetite. E em casos mais crônicos e com a evolução da doença, os sinais neurológicos, que aí tem ataxia, convulsões, né? Pode levar à cegueira e outros distúrbios neurológicos também. Ok. Vamos ver os sintomas, então, da próxima doença aí que nós estamos destacando no programa de hoje, que é a doença do carrapato. Olha, já ouvi falar muito dessa doença do carrapato. Dor nas articulações, andar arqueando as costas, febre e vômito. É isso? É. É que assim, a doença do carrapato, ela pode se apresentar em vários sintomas, né? São sintomas bem específicos. Então, varia desde febre, vômito, diarreia. Esse andar arqueado e dor nas articulações por conta, né? Do imunocomplexo que causa a própria doença em relação ao sistema imunológico. E entre outros, pode causar febre também. Tem animais que apresentam lesões de pele, outros problemas oftalmicos. Então, é uma doença que apresenta sinais bem específicos. Esses sinais são os mais comuns, mas pode apresentar N sintomas também. Tem alguma coisa em relação, por exemplo, a pessoas aqui em Rio Preto que acontece muito, tem muita capivara, o pessoal leva ali na represa para dar uma volta no final de tarde. Tem algum risco em relação a isso ou não? Tem, por conta do animalzinho pegar o carrapato, se está passeando, e do próprio proprietário levar esse carrapato para dentro de casa. Olha isso. Porque o carrapato, ele não fica só no animal, ele fica no ambiente também. Então, você senta para tomar um suco perto das capivaras, um carrapato pode subir no seu sapato, na sua meia e você leva para a sua casa. Se for um carrapato contaminado, o que aqui na nossa região a maioria são, ele vai transmitir a doença se ficar um período de tempo no animal. Gente, impressionante. Tem mais uma, né? Vamos ver a próxima doença aí, que nós vamos destacar. Depois é legal fazer um balanço de todas, mas tem a parvovirose. Isso. Vômito, letargia, anorexia, grande perda de peso e febre. É isso? Isso. A parvovirose, ela é a que mais confundida com a sinomose, porque são as duas principais doenças que acometem os animais jovens e sem vacina, né? A diferença entre a parvo e a sino, normalmente a parvovirose não vai acometer o sistema respiratório e nem o neurológico, a não ser que tenha algumas infecções secundárias por conta da imunossupressão que esse vírus vai causar. Mas, normalmente, é vômito intenso e a diarreia com sangue, normalmente muito, muito fétida. Olha, então, eu acho que o grande alerta que nós precisamos fazer aqui, tocando neste assunto no programa, é que se você tem um animal... É só cachorro? Não, tem outros animais que podem ver... Nesse caso, são os cães. Só os cães. Então, você que tem cães em casa ou um animalzinho de estimação, que existe uma troca de amor tão grande, não é tão importante vê-lo bem, caso você tenha percebido alguns desses sintomas que nós elencamos aqui durante esse bate-papo, vá procurar um veterinário o quanto antes, não é? Isso. Isso é porque são os animais que a gente tem contato. Essas doenças podem acometer outros animais, até não que a gente tenha contato, mas pode acometer furões e outras espécies de animais. Cachorros do mato podem acometer, mas a gente não tem esse contato. Não tem controle, né? É, e não tem esse controle também. Agora, só para eu tirar uma dúvida, eu já tive um animal há muito tempo atrás com a parvovirose. 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 Eu vou errar sempre, porque eu sempre falei errado. Depois que ele morreu, a gente precisou ficar um tempo sem animais em casa. Isso acontece? Isso acontece porque o vírus, ele fica no ambiente. E o vírus da parvovirose, ele é mais resistente às condições ambientais. Então, para fazer a desinfecção adequada, tem que ser utilizado produtos específicos e ainda assim pode ser que ele continue no ambiente. Então, tem um tempo de vazio sanitário. Entendi. Para que o próximo animalzinho que você leve para a sua casa não adquira a doença. Perfeito, doutora. Daqui a gente volta a conversar, tá bom? Se em casa tiver dúvidas sobre este tema, manda aqui para a gente também, ok? Ah, e agora eu vou conversar com você que está procurando um apartamento. Mas um apartamento para investir. Quer que seja um aluguel fácil, bem localizado, que ofereça praticidade, economia ao inquilino e um projeto inovador sem abrir mão do alto padrão de qualidade da construção? Você precisa conhecer o Residencial Perfeito. Lançamento da Constroem, especializada em edifícios de alto padrão. O Residencial Perfeito terá dois tipos de apartamentos para você escolher. Com varanda gourmet, tem o de 48 metros quadrados, com um dormitório e uma vaga na garagem. E também o de 71 metros quadrados, com dois dormitórios, um deles suíte e duas vagas na garagem. Tem também lazer open view, na cobertura com piscina de vogue infinita, academia em vidraçada, praça de convivência, playground e espaço gourmet amplo com churrasqueira. O Perfeito também terá espaço de co-working, salão de festas e muito mais. Localizado na Rua Amazonas 450, entre Afonso Pena e Oscar Rodrigues Alves, na Vila Mendonça, em Araçatuba, que combina a tranquilidade do bairro às facilidades do centro. O Residencial Perfeito é pra você, que tem alto nível de exigência. Pra mais informações, ligue 3636-4440 ou vá até o site que está aparecendo aí na sua tela. Ok? Dica boa pra você. Vamos pro intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com mais SBT e Você. Estamos de volta ao vivo com o SBT e Você. E hoje é quinta-feira, mas o nosso advogado, Jean Dornelas, tem um recadinho pra você. Vamos conferir. Hoje eu quero falar com vocês, que estão lá na ponta do estado, um lugar maravilhoso. Você aí de Três Lagoas, Três Rios, Ilha Solteira, Itapura, dá uma chegadinha na linda Andradina. A Sete Pares escolheu Andradina e a premiou com um grande lançamento, que vai ser agora no início de dezembro. Vale a pena. Olha só, gente, ó. São lotes a partir de 200 metros quadrados. Você se cadastra agora mesmo e já ganha 200 reais de desconto na entrada do seu lote. O lançamento, gente, é 7, 8 e 9 de dezembro. Mas corra, porque eu já tenho as informações que daqui a pouco não tem mais. E por que não tem mais, gente? Porque é padrão Sete Par. A Sete Par tem esse princípio. Qualidade acima de tudo e, como eu sempre digo, respeito junto ao consumidor. Isso é muito importante. Já temos corretores de plantão. Eles estarão ali na Avenida Rio Grande do Sul, próximo à Praça Céu. Então você pode procurar um dos corretores credenciados. É mais um sonho que a Sete Par entrega. É a chance do pessoal da região de Andradina. Um grande abraço pra Andradina. Eu que tenho um querido aí. Um grande abraço pra você. Deus abençoe todos vocês. Até lá. Vou aproveitar o gancho e mandar um abraço pra Andradina também, que é uma cidade maravilhosa. Faz muito tempo que eu não vou pra Andradina. Estou com saudade de Andradina, ok? E a Campanha Nacional de Combate ao Câncer de Pele será lançada em todo o país neste sábado, dia 1º de dezembro. Em Rio Preto, assim como em outras 130 cidades do país, a data será marcada por um mutirão na Praça Dom José Marcondes. Uma equipe com 27 profissionais da Faculdade de Medicina de Rio Preto estará atendendo o público gratuitamente das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Os médicos vão fazer exames e orientar as pessoas sobre a doença. Gente, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, que é o Inca, 30% de todos os tumores malignos do Brasil correspondem ao câncer de pele. É muita coisa. O doutor João Roberto Antônio é coordenador regional da Campanha e chefe de serviço de dermatologia da FAMERP. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Olha, a gente está falando, então, talvez, ou até com certeza, é o câncer mais comum. Não tem dúvida. É o câncer mais comum. Ele ultrapassa todo e qualquer câncer de outros órgãos do corpo humano. E no nosso Brasil, por exemplo, que tem uma solaridade muito alta e uma imigração europeia muito grande e com muitas pessoas que trabalham ou trabalharam em zona rural ou expostas ao sol. E com esse efeito cumulativo que o sol tem, quer ver, o que acontece? As pessoas que ficaram expostas ao sol na sua infância, na sua adolescência, na sua fase de adulto jovem, mesmo depois que essas pessoas pararem de se expor muito ao sol, esse efeito cumulativo vai provocar lesões pré-cancerosas que depois podem se tornar lesões cancerosas na pele, principalmente nas áreas expostas, devido exatamente a esse efeito cumulativo. Daí a razão da campanha, no qual nós procuramos cada vez mais conscientizar a população, no sentido de que deve se expor ao sol com moderação, utilizar protetores solares na medida do possível e também para evitar, digamos, a utilização de muito protetor solar, usar o que nós chamamos de proteção solar. Ou seja, a pessoa, quando se expor ao sol, deve usar um chapéu ou um boné, usar, no caso das mulheres, uma sombrinha, digamos, camisa de manga comprida, para, naqueles horários de pico, entre 10 da manhã e 4 horas da tarde, ela estar mais protegida. E desse modo, ela pode diminuir a quantidade, digamos, de protetor solar, que não custa muito barato, mas que a pessoa tem que usar e repassar a cada 3 a 4 horas, quando estiver exposta ao sol. E desse modo, a pessoa pode se proteger adequadamente ao sol. Olha, eu acho que o senhor fez um alerta aqui agora, porque o que a gente vê, claro que de modo geral, né, tem muitas pessoas que se cuidam, são pessoas expostas ao sol, às vezes até por lazer, ali, exatamente nos horários mais perigosos, porque é que a pessoa quer se bronzear, acha que está ficando mais bonita, mas, na verdade, está comprando um problema enorme que pode ser cobrado mais na frente, não é, doutor? Não, tem dúvida, exatamente pelo efeito cumulativo que eu comentei. E, claro, felizmente, o modismo do bronzeamento está diminuindo, mas houve uma época em que esse bronzeamento era realmente a grande moda. E as pessoas muito claras, elas não conseguem se bronzear, elas mais provocam manchas na pele, sardas, etc., do que bronzeamento propriamente dito. E aquelas que se consegue bronzear, elas, digamos, viciam todos os anos em fazer isso. Bom, independente disso, tem aquele sol que a pessoa é exposta profissionalmente. É um indivíduo que realmente tem que trabalhar exposto ao sol, caso carteiro, por exemplo, o caso lixeiro, o caso de pessoas que exercem essas profissões dignas e honestas, porém, no sentido, digamos, de se expor ao sol. Por essa razão que podem observar que hoje os Correios já adaptaram isso a, digamos, o pessoal que controla, digamos, a zona azul, vamos dizer, de estacionamento, também estão utilizando as devidas proteções solares nos seus funcionários. É, até porque o nosso sol aqui é impiedoso, a gente sabe disso. Quantas estações do ano nós temos aqui? Eu brinquei aqui dizendo o seguinte, que a região do São José de Rio Preto só tem três estações. Três estações, gente. Quais são elas, doutor? A estação ferroviária, a rodoviária e o verão. Eu concordo em gênero, número e grau com o senhor. Não tem dúvida. Mas então vamos falar da campanha que acontece agora a partir do dia 1º. Essa campanha é uma campanha que é, digamos, nacionalizada pela sociedade brasileira de dermatologia, está já na sua edição número 20 de anos e em todos os grandes centros dermatológicos, digamos, os serviços credenciados de dermatologia ficam responsáveis para fazer essa campanha. E essa campanha consiste exatamente nisso que nós iremos fazer nacionalmente, dia 1º, neste próximo sábado. Em São José do Rio Preto, vai ser na Praça Dom José Marcondes, ali em frente à Catedral, lá no centro, no qual estaremos lá com barracas montadas para proteção solar, inclusive, está certo? Mesas, cadeiras, etc. E a nossa equipe do hospital de base, 27 entre professores e residentes, que estarão lá atendendo gratuitamente. E aquelas pessoas que puderem ser examinadas, se por acaso nós observarmos que alguma das lesões que ela tem ou que está preocupada, ela pode configurar uma possibilidade de um câncer de pele, ela será devidamente orientada. E, se houver a necessidade disso, poderá ser atendido no próprio hospital de base, lá no nosso ambulatório de dermatologia, e ser tratada adequadamente. Muito bem. Vamos só reforçar, então, a partir agora do dia 1º, né, a campanha. E essa atividade, essa campanha, vai ser a partir das 9 da manhã? Das 9 da manhã até as 3 da tarde. Até as 3 da tarde, na Dom José Marcondes. Ininterruptamente nesse horário. Perfeito. Muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigado por esse alerta e nos auxiliar nesse sentido. Pois é, sempre tão importante, né, realmente o calor que faz aqui na nossa região. O senhor falou de Rio Preto, mas em toda a nossa região é um calor muito forte, é um sol realmente impiedoso. Então é muito importante você ficar de olho na sua pele, nos sinais que ela pode dar, ok? E nós vamos agora conhecer a história de três irmãs, olha isso, que gostam de ser chamadas de agromeninas. Elas abriram mão da vida agitada na cidade para morar junto com os pais no campo. A vida na zona rural atraiu a atenção de Aline, que apesar de formada em engenharia civil, pretende continuar sendo agricultora. Quando eu comecei a faculdade, eu pensei, eu quero uma faculdade porque eu pensava que eu ia ir para a cidade. A gente, eu sempre morei no sítio, né? Foi então, mas, é, foi então, vamos fazer uma coisa que sim, que seja boa, que tenha, abrange várias áreas, tem um leque muito grande, né? Foi então, vamos fazer engenharia civil. Aí eu fiz, aí ao longo dos cinco anos, eu vi que eu não queria ir aqui, então, já que nós queremos o sítio, vamos ficar. Aí nós fomos vendo maneiras mais fáceis, como trabalhar com verdura, na horta, na terra, hidropônico, e também na granja, ver o que dava para a gente fazer sempre junto. As duas irmãs dela decidiram seguir o mesmo caminho, perto dos pais e longe da cidade. É o que a gente gosta, né? A gente cresceu aqui, com nossos pais, os avós, os tios, todo mundo ficou aqui no campo. Na cidade é muito barulho, aqui tem mais pais, aqui a gente é livre. Os pais se esforçaram muito para garantir os estudos até a faculdade das três filhas, e ficaram surpresos com a decisão delas de permanecerem no campo. É, a gente ficou surpreso, né? Porque elas estão fazendo a faculdade, né? E queria que fosse arrumar um serviço lá na cidade. Mas aí a Aline, né, a mais velha, ela disse para ele, não, assim, eu quero, falou assim para o pai, para ele fazer alguma coisa, para ela ficar aqui, porque ela queria ficar aqui. Não queria ir para a cidade. Quando ela estava terminando a faculdade, ela falou assim, pai, eu não quero trabalhar na cidade, quero continuar aqui no sítio. E eu trabalho aqui, né? É muito difícil. Não tem hora, não tem dia. A gente trabalha 366 dias por ano. Sábado, domingo, se chove, não chove, tem que trabalhar. Tá cansado ou não tá? Tem que trabalhar. E é pesado. E mesmo trabalhando na terra, elas cuidam sempre da beleza. Lindas e arrumadas, as três tiram fotos do dia a dia para postarem em uma rede social. Lá a gente divulga o nosso dia a dia, né? Que a gente estava pensando assim, ah, Inês, como nós trabalhamos aqui no campo, então por que? Aí nós começamos a Instagram já na nossa página normal, né? Eu falei assim, por que? Inês, as pessoas, por que ter uma para nós também, né? Por que não divulgar o nosso trabalho, mostrar para as pessoas o que a gente faz no nosso dia a dia, talvez inspirar outras mulheres, não sei. Porque tem tantas páginas, porque a gente não coloca também uma do agro, né? As agro-meninas escolheram ficar em um lugar com bastante trabalho e por isso são inspiração para muita gente. Elas aprenderam com os pais o amor pela natureza. É uma paz, né? A gente sente assim muito... Tudo faz a gente ficar assim, calmo, né? É gostoso de estar aqui, vai ter uma liberdade, tudo que é bom a gente tem aqui no sítio, né? Elas gostam desses detalhes que tem a natureza, que muitas vezes passa despercebido, né? Mas Elas gostam de estar prestando atenção, vendo como que é, Elas adoram isso. É bom, né? Porque é assim, ficar com a gente o dia todo, né? Então é muito bom. Elas têm força de vontade, entendeu? Não tem sol. E as é branquinhas, parece que não trabalha. Mas trabalha demais. Eu acho até muito. Estão de parabéns essas meninas, hein? Parabéns. Além de tudo, vocês são lindas e é preciso ter coragem, né? De sair de uma rotina numa cidade e voltar para o campo ou ir para o campo, assim como o inverso também exige muita coragem. E vocês fazem isso lindamente, brilhantemente. Parabéns. Adorei conhecer as agro-meninas. Adorei o nome também, agro-meninas. Parabéns. E a gente volta a conversar agora com a Elane Cristina Gonçalves, que é veterinária, está aqui com a gente para falar sobre algumas doenças que podem atingir o seu cachorro, o seu animalzinho de estimação. Agora há pouco nós falamos delas e agora eu quero saber como é que a gente pode evitar. Primeiro nós falamos dos sintomas, mas agora a gente precisa falar de prevenção, né? Como evitar essas doenças? Ah, sim. Para as duas virais, que é a parvo e a sinomose, tem as vacinas. Então, todo proprietário que adquire um animalzinho jovem ou mesmo adulto tem que fazer a vacinação. A diferença são os protocolos. Quando é filhote, que tem a prima vacinação, depois o reforço anual. E quando adquire o adulto, que não é vacinado, também tem um protocolo. E essas vacinas têm que ser feitas esse reforço, tá? E assim, manter algumas recomendações, veterinário, não, enquanto não tiver todas as vacinas, que ainda o sistema imunológico não está adequado ou protegido, não ter contato com outros animais, não levar nas ruas para passear ou praças, porque a gente não sabe quais desses animais são vacinados, quais estão doentes ou não. Então, ocorre um grande risco da disseminação da doença. Porque, assim, dessas doenças virais, não existe uma predisposição. O que elas ocorrem, assim, tão fortemente na nossa região, por conta de ser viral e das pessoas não terem uma consciência da importância da vacina, tá? Agora, para a doença do carrapato, ainda não existe nenhum repelente para carrapato. Todos os produtos que a gente tem disponível no mercado, eles não repelem, né, esses carrapatos, mas diminui o tempo que esse carrapato passa no animal. E aí, esse período, se não é um carrapato contaminado, vai sair de qualquer forma. E se é um carrapato contaminado, muitas vezes não dá o tempo dele transmitir a doença para o animal. E do resto é higiene, né? Manter ambientes limpos, quintais limpos, sem muita matéria orgânica, terra. Se tiver, fazer detetização, contato com outros animais com carrapato, tentar evitar, instruir o próprio proprietário do outro animal que tem o carrapato como deve ser feito, né? Então, é mais controle do ambiente e pelo animal mesmo. A gente recebeu uma pergunta de telespectador aqui sobre com que idade já começa essa primeira vacina das virais, né? Tem dois protocolos. Normalmente, quando a pessoa adquire um animal de canis, tem uma vacina que ela é feita com 30 dias. Essa vacina, ela pega principalmente, principalmente não apenas, a parvovirose e a sinomose. Alguns canis não dão essa vacina com 30 dias. Então, o próximo protocolo para ser começado é com 45. Essa vacina com 45, ele já não é mais essa primeira que pega só as duas doenças virais. Aí pega várias outras doenças, que é a polivalente. E a partir daí, são três doses, né? Em algumas razas que têm uma sensibilidade maior à doença, principalmente a parvo, a gente pode utilizar quatro doses, não três. Ô, doutora, você sabe que tem muita gente agora numa sinuca de bico aí, com o que você falou sobre deixar, não passear tanto com os cachorros, em pracinha. Tem muita gente que faz isso diariamente, porque é um momento de lazer do cão. Como lidar com isso? É que, na verdade, assim, não é que não possa levar. Isso, né? Pode. Mas um animal filhote, ele tá, você adquiriu um vira-latinha, tá com dois meses, tem uma dose de vacina. Nesse período, ele ainda tá em uma janela imunológica que ele não está protegido. Então, a gente libera pra caminhada, pra praças, pra ter contato com outros animais, a partir de 21 dias da terceira dose da vacina. Então, tem que respeitar algumas regras. Não quer dizer que é pra um animal ficar só dentro de casa. Ele pode e deve sair, pra ter contato com outros, passear, né? Gastar energia, mas tem que seguir algumas regrinhas no começo, principalmente. Importantíssimo o que você falou agora, que eu acho que deixou mais clara a informação. Porque teve gente que tava falando que, ah, então eu não posso... Pode, mas desde que ele esteja obedecendo essa janela imunológica, não é? Isso, isso. A gente vai falar mais daqui a pouco, tá bom? Sabe por quê, gente? Ah, vou falar de novo. Mas olha, agora, olha só, pra quem é de Rio Preto, presta atenção. Nós vamos conhecer os prêmios do Saúde Cap dessa semana, pra quem mora em São José do Rio Preto e região. No primeiro prêmio, 5 mil reais. No segundo, 10 mil reais. No terceiro, 15 mil reais. E no quarto prêmio, gente, 200 mil reais pra você concorrer. E nos giros da sorte, tem 20 prêmios de 2 mil reais. O sorteio acontece domingo agora, dia 2 de dezembro, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. O certificado de contribuição custa só 10 reais. E a realização é do Hospital de Amor. E no próximo bloco, a gente vai falar mais sobre Luz Azul. Não sai daí, que a gente volta já. Estamos de volta ao vivo com o SBT e você. Aqui no SBT Interior. E olha, a alvorada construção e acabamento de adamantina tem um setor especializado em presentes, decoração, fragrâncias, utilidades domésticas e uma extensa linha de cristais boêmia e wolf. Só pra você conferir, viu? Aqui é possível fazer a sua lista de casamento, xabar e muito mais. Tudo isso com a ajuda de uma designer de interiores que te ajudará nesses momentos tão importantes. A alvorada trabalha com linhas completas de aromas para casa, como home spray, difusor, velas aromáticas, sachês de fragrâncias. Tudo pra fazer da sua casa a mais cheirosa da cidade. E pra sua cozinha, variada linha de louças, panelas, itens de silicone e utilidades domésticas. E o setor de decoração? Na alvorada você conta com peças exclusivas. E agora para o Natal, a alvorada está completa pra você montar desde a sua árvore até a mesa da noite mais linda do ano. Tudo isso pra sua casa ser única, assim como você. Alvorada, construção e acabamento em Adamantina. Vou aproveitar que eu mandei um beijo pra Andradina agora há pouco. Vou mandar um beijo também pra Adamantina. Muito bem, gente. Ó, estão chegando perguntas pra Elayne que tá aqui com a gente, que é veterinária. O pessoal quer saber dos tratamentos. Agora há pouco a gente falou de prevenção, mas pra quem já tem o problema ou tá lidando com o problema com o seu animalzinho de estimação, quais são os tratamentos que a gente pode apontar? É que na verdade pra cada doença tem um tratamento específico, né? Na parvovirose, a gente principalmente trata as infecções secundárias, tem um tratamento de suporte por conta de hidratação e choque séptico por conta de contaminação bacteriana. Por quê? O vírus da parvovirose, ele tem um tropismo por células que se multiplicam muito rápido, né? Então, principalmente a parte gastroentérica. E ele destrói, então, toda a mucosa. Com isso, as bactérias que estão ali, normalmente, elas podem translocar pra corrente sanguínea. Então, os sinais que a gente trata, né, que ele apresenta, vai ser o nosso tratamento de suporte. Então, são com antibióticos, antieméticos, a reidratação desse animal, manter a glicemia. Então, não é um tratamento específico para o vírus. É um tratamento de suporte para as condições que o animal está apresentando. Bem parecido também com a sinomose. Com a sinomose. Só que, assim, na sinomose, como tem as fases respiratórias, gastroentéricas e neurológicas, pra cada fase vai ser um tratamento diferente. Com uma resposta diferente. É diferente a gente pegar um animal com sinomose que só tem sinal respiratório e ainda não teve acometimento neurológico, do que um animal com acometimento neurológico. Isso piora muito o nosso prognóstico. E, pelo menos, quando a gente fala de um caso mais grave da sinomose ou até da parovirose, é sobre o tempo que se demorou pra procurar uma ajuda ou não? São várias variantes. Desde o tempo que procurou ajuda, a virulência desse vírus, se ela é uma cepa mais agressiva ou menos agressiva, o sistema imunológico do animal, como que ele vai combater essa alteração e assim por diante. E, ainda que, mesmo o animal que tenha tido contato, quando jovem, quando filhote, com a parte respiratória, teve sinal respiratório, a gente consegue tratar? Não quer dizer que, mais pra frente, quando ele se tornar um animal idoso, que ele já tem uma imunossupressão normal pela idade que pode acontecer, que ele pode adquirir a doença neurológica. Porque alguns desses animais a gente trata, mas ele pode ficar com o vírus em repouso no sistema neurológico. E, quando ele entra num estado de imunossupressão, ele vai apresentar esses sinais. Então, são sinais de acordo com o tratamento, de acordo com o que o animal está apresentando. Mas, claro, desde o começo, pra todas as doenças. Quanto antes a gente iniciar o tratamento, melhor o prognóstico. Agora, vamos supor que as variantes foram positivas, o animal pode se curar tranquilamente. Sim. Sem sequela, sem nada. É, hoje em dia, a gente tem muita medicação disponível que consegue dar a cura do animal. E, nos animais que têm sinal neurológico, mesmo que fiquem sequelas, são mínimas. O animal fica com uma ótima qualidade de vida. Mas, ele pode voltar a ter? Em alguns casos, que é chamada de síndrome da encefalite do cão idoso, que é quando fica o vírus em latência, em repouso no sistema neurológico. E, aí, quando ele está adulto ou idoso já, na verdade, é mais de sênior pra geriátrico, de idoso a geriátrico. Ele tem uma imunossupressão que pode acontecer, então o vírus pode vir a causar alterações neurológicas nesse momento. Mas, não é todos os casos que isso acontece. Mas, pode acontecer. Gente, moral da história, quando você tem um animal na sua casa, um cachorro, quando você resolve ter um cachorro, ele vem cheio de responsabilidades. Você precisa ter essas responsabilidades com o seu animal. Então, se você está assistindo a gente, você percebeu que o seu animal tem um comportamento diferente, está com alguns dos sintomas que nós falamos no começo do programa, procure um veterinário urgente, porque o seu animal pode estar com essas doenças e você pode salvar o seu animal, se você tiver a atitude de levá-lo o quanto antes ao veterinário. É ou não é? É isso mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. É isso mesmo, gente. Animal é responsabilidade. E, olha, eu tenho ranço de quem pega um animal e depois adota um animal e depois quer largar porque vai mudar de casa, vai mudar de cidade. Isso aí, eu não confio em gente assim, não. Você tem animal de estimação em casa? Não. Não tem. Eu não tenho porque eu moro em apartamento. Então, eu acho cruel, Dario. Principalmente para aqueles que já estão acostumados, né? Com espaço, muito espaço. Bom, vamos voltar a falar da luz azul, que nós começamos a falar no começo do nosso programa com o doutor Marcelo, que é oftalmologista, está aqui do nosso lado. Bom, nós já falamos sobre a luz azul, aonde ela está e os riscos que causam, né? Agora, tem gente, doutor, e eu queria mostrar esses óculos aqui, olha só. Esses óculos que vocês estão vendo, eles são do Daniel, o nosso repórter barra editor e, segundo ele, doutor, esses óculos aqui tem uma lente que minimiza os impactos da luz azul na nossa rotina, no nosso dia. E aí, isso aqui realmente procede, é válido? É, a gente precisa separar muito bem o tipo de exposição que a pessoa tem. Se a pessoa tem realmente uma exposição, porque esse estudo, ele é muito recente, a tecnologia evoluiu muito nesse milênio. Então, os artigos científicos, os primeiros artigos científicos que tratam disso, datam de 2008, então é um estudo recente. A exposição de cada indivíduo, se a pessoa tiver uma exposição profissional, intensa, prolongada e obrigatória a esse tipo de luminosidade, sem dúvida nenhuma, pode ser recomendável esse tipo de proteção. Existem algumas lentes que já foram projetadas especificamente para isso, que tem não só o filtro para a luz azul, mas que tem um aumento, uma certa graduação mais para perto, para não forçar também a musculatura. É para todo mundo esse tipo de leite? De jeito nenhum. É para profissionais que trabalham como vocês, por exemplo, numa mesa de edição o dia inteiro, e chega em casa, vai para o computador e fica no celular. A indicação ainda é essa, não é uma indicação ampla, não. Até só com prescrição. Exatamente. E até porque são dispositivos que não são baratos. Para a maioria das pessoas, o que a gente recomenda? Para crianças, que eu citei, que eu acho muito importante, o que os especialistas recomendam é que pode expor, não tem como não expor a esse tipo de dispositivo, mas que essa exposição seja intervalada. Então, para cada 40, 50 minutos, você dá 10 minutos de descanso, onde a criança vai, de preferência, para o ar livre, ter uma iluminação natural, ter contato com a natureza, olhar para objetos a longa distância, não usar só a visão de perto, isso inibe a miopia. Existem tratamentos com colírios especiais, se a criança já tiver uma tendência genética à miopia, para coibir isso, que são colírios que são usados dos 6 aos 14 anos, todos os dias, mas isso também são casos especiais para evitar miopias muito altas. A maioria das pessoas, como eu disse, é só fazer, do mesmo jeito que as crianças, os adultos também, procurar intervalar os períodos de uso com períodos de descanso. E um bom sinal para você perceber, se você deve intervalar ou não, é saber se os seus olhos começam a se sentir raspando, ou lacrimejando excessivamente, ou se o foco já começa a ficar não tão nítido, ou você começa a ter uma sensação de peso nos olhos, ou dor de cabeça, o seu próprio organismo pode te avisar. Perfeitamente. Inclusive, o Roberto, que é de Mirassol, ele mandou uma pergunta aqui, que vai bem no que o senhor estava falando. Tem um tempo máximo que nós podemos ficar expostos? Você falou desses intervalos, né? O senhor recomenda que seja de quanto em quanto tempo ele deve trabalhar exposto a essa luz, deve trabalhar na frente de uma tela de computador, ele gostaria de saber mais ou menos o quanto tempo ele pode ficar exposto para fazer um intervalinho. Então, na verdade, não sou eu que recomenda, são as recomendações atuais da Academia Americana de Oftomologia, que é o órgão máximo de oftomologia dos Estados Unidos. As recomendações mais recentes são essas mesmo. Para cada uma hora, aproximadamente 50 minutos a uma hora de exposição intensa, de trabalho intenso, pelo menos 5 a 10 minutos de intervalo. Perfeito. Eu estou usando os óculos aqui, e até só por uma questão de curiosidade mesmo, viu, doutor? Eu nem fico tanto tempo assim exposto. Ele parece que ele deixa todo o ambiente mais amarelado, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo, porque à medida que você filtra o azul, não precisa voltar o espectro, mas se a gente lembrar, o azul e o amarelo estão separados. Então, se você filtra o azul, você passa a ter um perdomínio das cores mais quentes, que a gente chama, amarelo, laranja, vermelho. Então, esse é o efeito dos óculos. Esses óculos, você me mostrou no intervalo, ele não tem aquele efeito de adição para também não dar a fadiga, cansaço da musculatura, ele tem só algum tipo de filtro. Então, as lentes mais sofisticadas, elas têm, além disso, elas têm essa adição de descanso, digamos assim, da musculatura ocular. Mas o filtro ajuda já muito, muito. Doutor, muito obrigado pelas suas informações. Eu também. Pois é, é difícil, né, a gente não ficar exposto à luz azul. Estou até com os óculos do Daniel. Daniel, eu nem tirei, gostei. Eu acho que vou levar para mim. Obrigado pelo presente. Ó, vamos ver quem ganhou a caneca. Apareceu a frase aí na sua tela, você que foi anotando as palavras. Ame seu pet. Quem formou a frase, parabéns. Vamos ver quem ganhou. Quem ganhou? Natielle Stable. Olha aí a Natielle Stable de Birigui. Cidade de Birigui, linda cidade de Birigui. Natielle, vai chegar para você uma caneca aí na sua casa, em Birigui, com a sua caricatura bonita. Você vai gostar, eu tenho certeza, quando a caneca chegar, manda para a gente o que você achou da caneca, ok? Bom, nós vamos ficando por aqui hoje, mas amanhã, claro, a gente está de volta ao vivo com o SBT e você. Amanhã a gente vai falar sobre algumas divergências que o Natal causa nas famílias. Pois é, a gente te espera no programa de amanhã, tá bom? Beijo, até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri